Olá pessoal, tudo bem com vocês? Walter de MBR, Móveis Proativos. Bora lá pessoal, para mais um vídeo do canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo da fabricação dessa asa aqui, tá pessoal? E a instalação dessa tela aqui, tá bom? Para você pessoal, que tem gato em casa, quer cuidar do bichinho, não deixar ele sair para a rua, não deixar ele para o vizinho, pessoal, é uma boa ideia, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo completo, desde o corte, tá? A solda, a pintura, tá bom? E daí depois pessoal, no final do vídeo, eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês todos os detalhes, tá? O material que eu usei, o parafuso e a bucha que eu usei para fixação, tá? Qual o tipo dessa tela, tá bom? E a distância que eu deixei de uma asa para a outra. E daí pessoal, não esqueça, fica até o final do vídeo aí, tá? E se gostar do vídeo, pessoal, não esqueça, tá? Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe para a galera aí, tá bom pessoal? Bora para o vídeo de hoje! Tchau, tchau! Pessoal, eu estou fazendo o corte para dobrar, eu coloquei cinquenta centímetros daqui até aqui, a altura da tela, achei o centro aqui pessoal, joguei oito milímetros daqui para cá e o oito daqui para cá, ou seja, ficou uma abertura de dezesseis milímetros. Eu estou cortando e depois eu dobro. Pessoal, todas as hastes dobradas, tá? Deu dezesseis hastes, usei duas barras de ferro perfil T de uma polegada com um oitavo de espessura, tá bom? E o cada aço dessa, no total tem setenta e cinco centímetros, daí, portanto deu dezesseis, dezesseis peças, tá bom? Agora pessoal, vou soldar, vou soldar aqui onde que a gente dobrou, tá? E depois dá o acabamento. Tchau! 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 E aí pessoal, vou mostrar para vocês como é que está ficando a instalação das hastes da tela. A gente já finalizou cinquenta por cento do nosso quintal já, tá? Aqui é um lado, depois vou mostrar para vocês o outro lado. Pessoal, a gente deixou as distâncias de uma haste até a outra de um metro e quarenta, tá? Então tem cada haste, cada distância de uma haste para a outra tem um metro e quarenta, tá bom? A gente prendeu com esse parafuso aqui, ó. E essa bucha aqui, bucha oito. De oito milímetros, tá bom? O parafuso ele tem cinco milímetros de diâmetro e o comprimento tem sessenta milímetros. Pessoal, é uma tela soldada, ela é de arame, né? Ela tem cinquenta centímetros de largura, tá? E a gente comprou uma bobina de vinte e cinco metros. Então a gente fez o que deu até agora, tá? Então deu mais ou menos cinquenta por cento do que a gente vai ter que colocar aqui no nosso muro. Daí depois a gente vai comprar mais e vai colocar mais. E para prender, pessoal, a tela nas haste, a gente vai usar umas abraçadeiras de nylon. Vou mostrar para vocês lá do outro lado, na outra parte do muro que a gente preparou já. Pessoal, então a gente vai prender com essas abraçadeirinhas aqui, ó. Procurando esticar a tela, tá? Aqui, ali a gente deixou uns furos, tá bom? E depois a gente corta. Por enquanto está meio que provisório ainda, que a gente vai... Falta finalizar, né? Fazer mais uns ajustes e finalizar, dar uma esticada. Aqui, mais ou menos, esse lado do muro aqui deve ter uns quinze metros. De quinze a vinte metros, tá? Pessoal, é... Esse... Essa aça aqui, pessoal... Essa aça aqui é um ferro perfil T, tá? De uma polegada de largura por um oitavo de espessura. Pessoal, vou voltar lá para o outro lado, porque aqui, provavelmente, a claridade do sol está atrapalhando. Só um minuto. Pessoal, é... Então, quem tem gato, pessoal, aqui a gente, no caso, tem cinco gatos. Para... Para deixar o gato, né, pessoal? Sair, ir para o vizinho, ir para a rua. Não aconteceu o pior, né? Um atropelamento, alguma coisa nesse sentido. É muito importante a gente estar fazendo essa tela aí, pessoal. Daí, por isso que a gente está fazendo esse vídeo aí, com o passo a passo. Para quem aí... Está querendo fazer alguma coisa parecida aí, tá? Serve como uma ideia aí, tá? E é importante a gente cuidar da vida dos nossos bichinhos, né? E também, pessoal, é... Está cuidando da vida do bichinho, no sentido dele acontecer algum acidente também. Para não atrapalhar o vizinho, né? Às vezes o vizinho não gosta de gato, ou tem alguma... Alguma criação, né? Que o... Igual o pássaro, né? O que o gato pode... Pode comer, né? Acaba a gente ajudando o vizinho também. Tá bom, pessoal? Se tiver alguma pergunta aí, só colocar nos comentários aí. E por enquanto é isso aí. Só falta a gente finalizar algumas coisinhas. A gente vai colocar uns parafusos aqui para esticar melhor a tela. Vai colocar aquelas abraçadeirinhas que eu falei para vocês de nylon, só. Só finalizar agora os ajustes finais. E vai estar pronto. Tá bom, pessoal? Se gostou do vídeo, não esqueça. Deixa seu like, se inscreva no canal. E compartilha para a galera aí, tá bom? Até mais. Obrigado. Valeu.